A Cidade Desportiva do Nacional acolheu esta manhã mais uma edição da Trapalhança, a segunda a realizar-se neste espaço. Nós tínhamos apontado para cerca de 320 crianças, a chuva prejudicou um bocadinho o ambiente e limitou também a presença de alguns miúdos e de algumas equipas. Teremos cerca de 260 atletas por cá, hoje a participar. Mesmo assim, um balanço bastante positivo. Sim, o balanço é positivo, é bom, eles divertem-se. Tentamos ajustar ao máximo a competição, com a falta de algumas equipas e complicou um bocado. Tentamos ajustar para que os miúdos que vieram não ficassem sem jogar e o balanço é positivo ainda. O mais importante nestas idades é pôr-los mesmo a jogar? É, o mais importante é eles divertirem-se, é jogarem, marcarem golos, ganharem, perderem, empatarem, terem essas vivências todas, lidarem com as emoções todas e, ao fim e ao cabo, é o que eles precisam. E também por isso o objetivo conseguido? Sem dúvida, o objetivo mais conseguido, sempre. Qualquer contribuição que a gente possa dar para eles participarem e terem competitividade entre eles, mas uma competitividade saudável, sem estarmos muito obcecados com resultados é o mais importante. Acho que está tudo muito bem. João Miguel, como é que está a ser participar neste torneio? Está a ser muito difícil, estou a gostar. A tua equipa tem ganhado muitos jogos? Sim, acabámos de vir com o jogo. E correu bem? Sim, correu. Está um bocadinho de chuva e de frio, mas mesmo assim vocês têm se divertido bastante? Sim, isso é o que eu quero, o futebol. José Pedro, está a ser bom de jogar este torneio? Sim. Qual foi a parte que mais gostaste até agora? Todas. Todas? Tens feito muitos jogos? Sim. Está um bocadinho de frio, mas isso não atrapalha muito, pois não? Não. Acima de tudo, o importante é jogar futebol? Sim. Qual a tua posição? Os guarda-redes? Guarda-redes. E tens feito muitas defesas, boas? Mais ou menos. Mais ou menos. Tem corrido bem em termos de resultados? Perdemosão e ganhamosão. Sim, mas a mais importante é a oportunidade que vocês têm de jogar e de se divertir, não é? Sim. Como é que é a jogada no Nacional? É boa. Estiveram presentes quase três centenas de crianças que viveram um amanhã muito especial. Estiveram presentes quase três centenas de crianças que viveram um amanhã muito especial. Estiveram presentes quase 36 centenas de crianças que seize 36 centenas de crianças comhar e de se divertir, não é?